Fala, guys, tranquilo, quem é que isso vai com mais o vídeo e eu tô aqui, né, lançando aquela gameplay de Pokémon ilegal Piratex Mobile, né, o link vai tá na descrição aí das minhas lives que eu fiz jogando essa merda, dos videozinhos também eu vou deixar. Aqui ó, é o seguinte, eu sei que você tá falando, ah, cara, joga o Painting Win do cara, é, mas olha só, tem uma forma de farmar tudo free-to-play, tá na loucura da pô, tu clica em Alola aqui ó, olha só, mas não é loucura, esse jogo é maluco, Alola, é porque esse jogo ele exige não só um boneco, você vai ter que ter um boneco mil vezes pra ele ficar bom, então aqui você vai andar e você vai ter olha só, a raridade dita pela cor, azul é raro roxa é além do raro e o dourado é blá 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 a partir do dourado, você vai ter um símbolo no mapa tipo SR aí aponta, aí você busca lá e vai, tá ligado? então você pensa, mas aqui não dropa nada olha aqui o que pode vir aqui, no local aí eu já completei tudo, olha só Central Slend é o inicial você ganha muita recompensa fazendo essas missões, você pode fazer uma batalha aqui contra a Jessie pra ganhar ainda mais recompensas tá ligado? eu já fiz as batalhas, ganhei tudo agora as outras batalhas são bem fortes, eu não tenho condição de fazer aí aqui ó, vamos lá, voltando, olha só olha só que legal, vamos lá Forest Slend, olha só pra quem tá usando o Gyra dos Greninjas Nolaks ou Articuno, você pode farmar e maximizar eles aqui, cara é aqui que você faz isso, cara olha só, Teth Slend aqui, ó Agnove, você pensa, mas cadê os SSR? aí só tá a SR aí é, receba então, aqui ó pô, mas tá bloqueado leia, merda do aviso Open from 6 to 8 everyday, todo dia durante duas horas você vai ter acesso a essa merda é só, mano segura, ó, tu segura tu ultra ball, tua great ball aqui, ó, tá ligado? e pra esse momento só usa pokebola pra pegar o resto, tá ligado? você só vai usar great ultra lá no, tá ligado? entendeu? porque senão os caras vão roubar de você, porque você tá disputando vou explicar, você está disputando contra outros players pra pegar um pokémon só eu vou fazer um, ó, ó eu vou aqui atrás do eu vou atrás do Articuno aqui vamos lá eu vou atrás do Articuno vamos esperar vamos ver se tem um Articuno em campo aqui, ó ó, é outra coisa tá vendo que ele tem uns brilhos aqui e outros não tem brilho? o brilho significa que, ó ele tem uma a natureza avançada uma natureza com nível avançado e tem outro brilho que seria um brilho aqui, ó esse tem uns que brilham mais tem outros que não tem o que? os estrelas é que ele tem uma Flash Nature Flash Nature é o que? é a natureza pica Mega Brave ó, aqui ó ó, aqui esse aqui, ó Flash Nature, tá vendo? Mega Brave isso aqui é muito bom, cara porque você não vai capturar nada que não esteja brilhando porque a chance do ó, ó, o SR ali, ó pronto, que bom que negócio vou lá, vou lá, vou lá foda-se vou lá tem ninguém no mapa só tem eu aí que é bom, tá ligado? é bom quando só tem eu no mapa não divido com ninguém aí eu fico usando minha pokébolinha à vontade aqui, ó eu tava longe pra caralho tô indo lá eu vou lá e eu vou pegar essa merda, tá ligado? vou pegar o Articuno que eu tô ligado me dá o Articuno filho da porra alguém ninja, velho foda-se, vou pegar vou pegar aqui pra conteúdo aí vou ficar tentando pegar ele aí quando aí vai ter algumas vezes que vai aparecer a pokébola aqui aí você vai ter que clicar bem rápido ó, fica olhando fica olhando ó, bora porra pro vídeo alô, pro vídeo aí meu Deus do céu tô ficando pobre bora papai bora um negocinho aí aí ele fala filho da puta tá bom, tá bom só tem eu aqui, ó aí vai ter outros caras jogando bola nele você vai ver no mapa peguei quase aí o que eu tô falando é o seguinte você vai competir com a galera tá ligado? imagina agora no mapa que só tem os pica vai ter milhões de pessoas porra, velho eita, roubando porra, lag do caralho tá roubando já, já, pra mim já é de saco peguei, peguei, peguei eu tô sozinho aqui eu tô sozinho aqui tá ligado? ó, a natureza subiu nível foda-se bom, bom, bomba a natureza subiu nível agora ele tá Adventure Native peguei eita, tamo junto ó lá porra, peguei ele com 60 de individual eu vejo a luz e ainda veio o parceiro dele, o Naruto aí, ó toma, um bicuda na boca interessante, né, cara a natureza dele é meio bosta mas o que a gente tem aqui, análise análise é o que? análise é que, é que porra, é assim que você consegue tá ligado? aí você vai ter aqui os azuis, ó que são os rarinhos você vai ter as missões pra fazer ó, dois SR ali vou, vou, vou pelo conteúdo pelo conteúdo só mais dois aí eu paro aí eu paro aí o vídeo acaba então vocês já sabem que dá pra farmar tanto SSR como SR como tudo então não adianta ah, eu tô no He-Hole só vem, foda-se, pô é só jogar o jogo fazer seu timezinho e ir migrando ó, tem um cara ali, ó para de não pegar mano, vou pegar esse aqui vou pegar esse aqui porque ele quer pegar vou pegar vou deixar não vou deixar é meu, é meu vou roubar dele vou roubar dele é o meu artículo não, não mexe no meu artículo pega meu me dá, me dá me dá me dá muita porra, velho me dá o artículo na hora, na hora, na hora, na hora aê valeu individual 40 eu não sei se o meu vou pegar até esses North agora vai tomar no cu vai tomar no cu todinho você aí, otário lixeira aqui eu já tomo não, sai, sai, sai sai, sai não vai, não vai pegar não pode, não pode não pode, não pode pega não caralho, caralho, caralho Pegou não, pegou não Meu Deus, eu não peguei Ele pegou, ele pegou Me pegou não ainda Calma, calma, calma Não, não, não É meu, meu Três vezes foi já Isso, acabou Ele clicou errado Nossa, é agora Não, não, não vem não É meu, é meu, é meu Humildade Ladrão, Rio de Janeiro Cara, não, não faz isso comigo não Parou, parou Eita, ele pegou Meu Deus, quando o cara demora muito é que ele tá Bora, mano, que Não, aí é sacanagem, pô Aí se esses caras pegarem Aí, peguei Pronto Snorlax Uma bosta Vem uma bosta, tá ligado Só que aí o que é? É food pra eu upar um Snorlax bom Se eu tivesse, que eu não tenho Entendeu o que eu quero dizer Ou então pode ser food pra aumentar o meu talento, tá ligado É assim que vocês conseguem Você não precisa ficar dando tiro, tá ligado, nesse jogo Você vem aqui jogando e as coisas vêm acontecendo Aí tem aqui, ó Guarda de Gênesis, Jennifer 11 milhões Isso aqui é impossível de ganhar Não, eu não consigo ganhar disso aqui não Eu tenho 48 mil, 50 mil de CP Ela tem um dobro Vai demorar pra eu ficar no nível dela Mas eu quero, é, entendeu Essa é a minha dica aí pra vocês que jogam Pokémon Depois, se, assim, os vídeos continuarem com uma boa recepção como tá tendo Eu faço uma tier list, né A gente analisa aí Pokémon, Pokémon E a gente faz uma tier list Se querem isso, deixem um like A meta aí pra eu criar tier list Vamos matar a meta Eu vou ficar com aqueles youtubers Meta pra ver parte 2 Desbloquear vídeo Vai ter uma meta de like aí Eu vou criar uma meta de 200 likes nesse vídeo Se não tiver 200 likes Nunca vou fazer tier list Foda, é foda É isso aí do meu jogo, meu lembro É isso aí do meu jogo É isso aí do meu jogo